Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. Ô, louco, rapaz. Quase que me pega sem roupa aqui, meu irmão. Eu vou falar com vocês, viu? Nudes do Alanius em vídeo é foda, né, cara? Ô, louco, mano. Salve, manos. Hoje é Alanius Guest aqui com vocês. Exatamente, meus amigos. Estou aqui com meu querido Alanius Nudes. Pra mim é nudes agora, entendeu? Porque começou o vídeo dessa maneira, então... Por que hoje nós temos que falar aqui, cara? Depois do vídeo que a gente fez com os nossos lutadores ali, possíveis pra um Combat Pack 2 e 3, muita gente começou a comentar, mandar até mensagem pra gente, perguntando quais seriam os personagens convidados que a gente gostaria que aparecesse, né? Não pra gente tentar dizer quais virão, mas quais no nosso coração deveriam aparecer ali, entendeu? Pra poder integrar esse roster maravilhoso do Mortal Kombat 11. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente aqui, galera. A gente tem um vídeo pra poder rodar pra vocês, de um jogo chamado Terror Drum, que a gente pegou no canal chamado Terror Drum também, com vários personagens convidados de filme de terror. Então a gente vai rodar esse vídeo, assistir junto com vocês, vários combos acontecendo e a gente vai comentando em cima aí, depois falar o que a gente acha, beleza? Antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, se quer ver no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, tá aparecendo aí pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alanius. Então vamos lá, meu querido Alanius. Eu só vou trocar a perspectiva de tela pra essa galera ver melhor isso aqui, com as nossas câmeras um pouco menores. Então sem mais delongas, Alanius, vamos conferir juntos essa delícia de vídeo, cara. Combos. Nossa senhora. Cara, esse daí a gente tá vendo, né, o Ash Williams, e o Jason, né? Sim. Cara, que sequência de combo louca que o Ash Williams tá fazendo, hein, mano? Né? Olha isso, cara. Esse Herbert West, cara, se alguém souber de qual filme ele é, eu não conheço. Também não conheço, não. Aí a gente tá vendo aí o outro combo muito louco aí do Ash. Olha só, esse jogo, esse Retail Hardrome, é... Eu não tenho certeza de que ele é pago, né? Mas é um jogo muito bom, cara, que reúne vários personagens icônicos. Esse daí é o Candyman, pra quem não conhece. É... É um personagem de filme de terror que eu conheço bastante, é um dos meus favoritos. Você acredita que eu não conheço muito bem o Candyman? Cara, até o... Na história dele, tem que falar o nome dele na frente do espelho. Três vezes ele aparece lá. Ele é um cara que tem umas... Ele é uma devora, tá ligado? Sim. Nossa, cara. Ah, acabou de mostrar aí, ó. É, as mosquinhas ali. Na verdade são abelhas, tá ligado? Sim. E ele tem uma sequência de combo muito louquinha, véi. Sim, sim. Aí a gente tem aí o Chucky. O Chucky não rola, cara. Não rola, cara. O Hitbox dele ia ser muito zoado, imagina. É, nesse jogo já deve ser tenso pra caramba. É. Esse Tall Man, eu também não sei de que filme que ele é. Preciso dar uma pesquisada também. Também não manjo, cara, qual que ele é. É aquele outro de cara feia lá, também não tô ligado. Ó, Jason sem máscara, que da hora. Sem máscara e com outras armas, né, mano? Não sei, uma chatezinha lá, ó. Pois é. Que loucura, véi. Não, a galera que fez esse jogo, é... Eles mandaram muito bem, mostraram que conhecem bastante as personagens ali. Sim. E tiveram uma ideia muito boa a respeito do que dá pra fazer de moveset, tá vendo? Troca as armas do Jason ali, ó. É. Nossa, uma sequência de combos muito louca. Gostei demais do Ash que eles apresentaram. E do Candyman até agora. Sim, olha só o... Fred Krueger, né? Sim. Bem conhecido aí do pessoal. Já apareceu no Mortal Kombat. Mas a gente vê aí, por exemplo, que ele tá bem mais criativo do que apareceu no Mortal Kombat, né? Exatamente. Eles poderiam usar esse jogo como base pra poder criar um moveset da galera, mano. Cara, eu super gostaria que a Netherrealm desse uma grana pra esses caras. E... Comprasse a ideia, sabe? Sim. Porque a Netherrealm não, né? A Warhammer. Olha isso, cara. Que loucura. Porque, meu... A questão é que são filmes de vários lugares diferentes, né? Olha o Ghostface do Pânico, mano. Ele toca o telefoninho ali, vem uns outros clones dele, sei lá o que é aquilo. São outros clones? Não, né? São vários assassinos mesmo, como acontece nos filmes, né? Olha lá. Dá ligadinho, o assassino vem, segura ali, ó. Ele vai pro outro lado. É muito louco, cara. Nossa, muito bem feito, cara. Isso, isso, isso é muito legal. Olha o Herbert West. O Michael Myers ali. O Michael Myers também. Esse Herbert West eu tô achando ele bem interessante. Eu tinha visto em qual filme são, cara. Mano do céu, dá onde é que a gente tirou aquela panha ali. Tudo é sacolinha, mano. Olha, cara. Essa sacolinha, caralho, mano. Que isso é um alien, uma tripa do cara ali, a espinha? Que isso? Olha aí, ó, nosso querido Leatherface, rapaz, que apareceu no Mortal Kombat X. Tá vendo? Pendura o cara no gancho, igual no Mortal Kombat do X. É, aproveitaram uma linha boa dessa. Olha só que interessante. Os golpes dele são mais parecidos que a gente vê no Mortal, né? É. Leatherface ficou muito bom mesmo, cara. Olha que animal isso daí. Oh, muito legal, viu? Interessante pra caramba. Eles mandaram muito bem, velho, nesse jogo. Esse vídeo de combos do Terror Girl me mostra, tipo, a preocupação dos caras em fazer com que o jogo ficasse legal, né? Exatamente. E essa preocupação é importante pra gente porque a gente começa a ter uma noção de como é que esses personagens seriam num jogo de luta, né? Exato. Olha esse Matt Cordell. Eu também não conheço ele dos filmes de terror, então quem conhecer, mano, comenta aí embaixo na seção de comentários, explicando de onde é e tal. Se vocês já assistiram, se gostam. Esse filme é bom. Isso. Nossa, mano. Sequência legal, hein? O cara tem uma... Ele é um policial com uma cara bizarra, né? Sim. Poderia ser uma versão zoada do Striker, né? É. Pô, aí, ó. Striker de volta, mais zumbizão. Olha que beleza. É. Nossa senhora. O cara que jogou no loto, desceu pipoco ali. É? Muito bom, cara. Tadinho do Jason. Tá sofrendo. Ele saca a arma até não queria mais ali, né? Aí, ó. Michael Myers, que é outro também, que a galera cota muito pra poder vir no Combat Pack. Sim. E, ó, a gente tá vendo que tem possibilidade de não ficar igual qualquer outra coisa que já apareceu no Mortal, né? Tipo o Jason da vida, né? É, exatamente. A gente já tem o Arnold Down, que ficou igual o Jason, né? Então fazer mais um ia ficar muito zoado. Olha que dólar o golpe, cara. Se eles tivessem, perguntassem um pouquinho dessa ideia. E esse daí, Pinhead, eu vejo muita gente perguntando do Pinhead. E olha só, ali ia ser um Zoner muito foda. Sim. E olha só a sequência de golpes que ele faz, mano. Utilizando muitas correntes. É o Cenobitas, que ele chama. É, o Cenobitas, animal, né, mano? Olha que louco, velho. Olha ele tirando o treco da cabeça ali. Ai, cara. Mano, imagina isso no Mortal Kombat. Que louco que ia ser, velho. Sim. Olha que... Imagina, mano. Imagina esse cara. Esse golpe das correntes ali, Alanis, ó. Ele... Olha, ó. Esse que ele prende o oponente. Poderia ser alguma coisa pra você amplificar, entendeu? Com a barra, aí ele prender o oponente e você bater. É, é. Olha que doido, mano. Muito legal. Esse Pumpkinhead eu também não conheço. Também não, cara. E é um bichão. Olha só. É um bichão, mano. Muito foda. Poderia ser boss desse jogo aí. Poderia mesmo. Tô pensando sinceramente em baixar esse jogo. Se não me engano, alguém me passou. Quem que foi? Mano, desculpa. Esqueci quem é. Mas alguém me passou no... Pra fazer o download desse jogo, eu tava precisando baixar ele pra jogar. Você viu esse poder do Tall Man ali, ó? Ele fez um negócio. Come. Aí puxou ele de alguma forma ali, ó. O bonequinho que ele traz ali. Ele comprava suas bolinhas de metal aí. Esse Tall Man, eu já conheço de algum lugar, mano. Eu só não sei de onde. Preciso dar uma olhada. Mas olha que bem feito, cara. Tem uns golpes... Olha que legal. São golpes muito bons, mano. Sim. Ele vem fazendo as invocaçãozinhas ali. Vem os bichinhos ali. É, uma coisa que a gente pode ver nesse vídeo é que eles sabem explorar muito bem as características de cada um desses personagens, mano. Sim. Essa é a parte muito louca, né? Que... Olha o que criou a aura ali, tirando a máscara e tal. E agora ele tá só com a machete. É. Deve ser algum tipo de variação, sei lá, né, mano? Sei. Então, né? E agora ele só tá usando a machete. Aquela hora ele tava usando machado. Negócio de pegar feno. Puxou, arrancou, foi só com a alma ali. Que foda, cara. Não, muito foda, viu, cara? Aí, ó. Terror Drum TV, subscribe. Gente, se inscrevam no canal do Terror Drum lá. Deem uma olhada nesse vídeo, que tem ele lá completo. Tem outros gameplays também. Né, Londres? Baixem o jogo, vão atrás e joguem, porque é um jogo da hora, cara. E assim, cara. Aqui já deu pra gente ter uma boa perspectiva de como podem ser esses personagens no Combat Pack 2 ou Combat Pack 3 aí, né? A gente levando em consideração 11 personagens que podem aparecer ainda, de acordo com aqueles rumores lá, né? Lembrando que não é nada confirmado, tá, gente? E eu gostei demais, cara. De todos ali, eu achei eles muito criativos, sabe? Não teve um que eu falei, né, né, fraco, né? Até o Pumpkin Man lá, que é o bichão grandão. Por ele ser grande demais, eles conseguiram ainda criar um moveset bacana pra ele, né, Londres? Sim, esse jogo não tem nada a ver com a ideia do Mortal Kombat. Não é daí que os caras tiram a ideia pra Combat Pack, né? Mas por que a gente trouxe ele? Porque, em geral, quando a gente vai falar de personagem pra aparecer e tal, algumas pessoas vêm falando pra mim, pô, como é que seria de jogo de terror pra vocês? Vem se os personagens que vocês colocariam de jogo de terror, não, de filme de terror. E ainda mais, né, Londres? Eles perguntam, pô, como é que vocês acham que seria o moveset desses personagens? É, exatamente. Então a gente trouxe esse Terror Dromer porque a galera que fez é fã de filme de terror, conhece bastante esses personagens, explora bastante. Então a gente consegue ter uma perspectiva melhor de como é que seriam esses personagens dentro do jogo. Daria pra colocar esse personagem dentro de Mortal Kombat? Então a gente consegue ver que sim, daria pra colocar sim. Um que sempre foi difícil pra mim imaginar como é que seria dentro de um jogo de luta é o Pinhead. Os caras usaram muito bem ele aí, o lance das correntes e tal. Dá pra perceber que sim, dá pra colocar esse tipo de personagem dentro do Mortal Kombat. Dá pra fazer uma variação de corrente, uma variação de Cenobita. Dá pra mexer com bastante coisa ali. Os caras sabem fazer. Então, pra ser sincero, o Ash, não vou nem falar porque ele tá vazando pra tudo quanto é lugar e tal. Então é uma grande chance da gente ter o Ash, embora não tenha nada confirmado e tal. É uma grande chance. E diga-se de passagem, o gameplay mostrado dele aqui ficou insano, mano. Eu nem lembrava daquela habilidade dele que ele usa aquele livro. Aí ele faz aquela invocação e o cara vem pra cima dele, que eles usaram como habilidade no caso, né? Mas eu não lembrava que ele fazia esse tipo de coisa no filme, manja? É, o Ash, ele ia ser tipo uma espécie de John Constantine com uma motosserra, sabe? Olha só. Tirando o Ash de lado, um que eu gostaria... Eu fiquei com muita vontade de ver em um jogo no nível do Mortal Kombat e assim e tal. Eu acho que eu até sei qual é. É, é ele. É o Pinhead, cara. Ele é um personagem de filme de terror que eu gosto demais. Ele como personagem ali, no primeiro filme, sensacional. Nos outros, eles meio que deram uma... Sabe, não ficou lá aquelas coisas. Mas no primeiro filme é onde você vê realmente ali o personagem e tal, o que ele representa. E eu acho que ele é um personagem sensacional, sabe? Sim, exatamente, cara. Eu também gostaria muito de ver o Pinhead em ação no Mortal Kombat 11. O que eles poderiam fazer com ele ali dentro. Ainda mais com essa engine gráfica do Mortal Kombat 11, que tá espetacular. Imagina os fatalities e brutalities desse cara, velho. Nossa, ia ser uma coisa... Imagina o que ele pode fazer, cara. Nossa. Sim, ia ser muito brutal o negócio ali. Poderia ser um dos fatalities mais, assim, grotescos do jogo, sabe? É, mano, o Cenobi tá tirando um bagulho da cara ali. Nossa, velho. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. E um outro que eu gostei muito ali... A gente tava até comentando a respeito, né, Alan? É o Candyman, que tem uma sequência muito legal, cara, de combos ali. Ele é meio com a divora masculina, né? É, é. Ele abre o roupão ali e sai aquele monte de inseto. Aquela sequência de combo lá, ele emendando o cara no ar. Ele desce naquele rasante, assim, pra poder pegar o cara ali e emendar outros golpes. Achei muito criativo. Bem divertido mesmo. Parece jogar, sabe? Dentro do filme, ele não tem muita coisa, assim. Então, o que eles mostraram pra gente, em cima do Candyman, é que, tipo, mesmo que o cara não mostre muita coisa, dá pra você colocar coisas legais nele, sem desrespeitar o personagem. Isso é muito legal. Eu gostei bastante do que eles fizeram ali. E o Candyman, como eu falei, é um dos meus personagens favoritos. Mas, pra mim, eu queria ver o Pinhead, porque eu fico imaginando um tipo de fatality que os caras podem colocar pra um personagem desse, sabe? Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente queria trazer esse jogo aqui do Terror Drome, pra vocês terem uma ideia de diversos personagens ainda aí, que não apareceram, ou até mesmo alguns que vocês não conheciam, né, de filmes de terror, ou até conheciam, mas não imaginavam muito bem como é que poderia ser um movie set. O próprio Ash que aparecia aqui, o Pinhead, o Michael Myers, que é outro também bem cotado, pode aparecer em futuros combat packs aí, né? Que tem um gameplay bem legal nesse jogo aqui também. E agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aqui a respeito desses personagens, entendeu? Pra vocês colocarem aí embaixo a lista de confidados, com base nesses aqui que a gente mostrou, que vocês gostariam que aparecesse no combat pack 2, ou possivelmente no combat pack 3, ou se tem outros fora dessa lista aqui que vocês se lembram também. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, e não se esqueça o nome de me deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e vamos!